Estamos no Brasil, com vocês, o campeão mundial, Anderson, Spider-Dripa! E ele vem como uma aranha, ele anda feito aranha, ele mexe a cabeça como aranha, ele é Spider-Dripa! Olha ele, vai no Spider jogando sua teia, jogando a teia, puxando a teia, puxando a teia, puxando a teia! Olha o Drinpa também é um coelhinho, você já viu um coelhinho, e tu veja ele de coelhinho, olha o coelhinho, olha como a lista ele faz com o coelhinho, olha de baixa ré, o coelhinho voltando de baixa ré, olha de coelhinho. O Anderson Tripa agora se prepara para andar de bicicleta, é, se prepara Tripa, monta na bicicleta, isso, agora, andando de bicicleta, olha de bicicleta, olha de bicicleta e de coelhinho. O Anderson Tripa também é atleta, ele nada, nadando, 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 se afogando, ressuscitando. O Anderson Tripa é bem amigurado, é, todo vitaminado, para manter o seu bispo, ele tem uma boa limitação. E sabe o que me duro hoje? O nosso Spider Tripa é rápido, é ágil, feito o amor e soca. E amor e soca, 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 e amor e soca, tripa, tripa, tripa. O Anderson Tripa agora se prepara para fazer a dancinha do momento, a dancinha que mexeu com todas as mulheres. Afinal de contas, para onde você vai, tripa, tripa? Para onde você vai, tripa? E atenção, ele que ensinou o bisai a dançar, é, aquele coreano, vocês conhecem, o bisai. E no funk também é com ele mesmo, é, ele que ensinou aquele passinho na favela da rocinha. E para os recalcados e recalcadas de padrão, pincinho no ombro. Atenção, ele agora se prepara para fazer uma linda homenagem para as crianças. É, o Anderson Tripa também é amado e adorado por todas as crianças. Com vocês, uma linda homenagem para as crianças. Vai, tripa! E agora, uma linda homenagem ao rei do pop, ao nosso eterno Michael Jackson. Com vocês, tripa Jackson. Desliçando, tripa, agora. Desliçando. Atenção, estamos no último round, e agora, no último round, ele vai dar o corpo fatal. É o grande finale. Atenção, com vocês, o corpo do sapo. E esse foi Anderson Spanier, tripa do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.